A seleção de Barra do Tarradio vence a seleção de Orocó por 3x1 e está na grande final do Campeonato Regional de Futebol 2023 Rodelas Bahia. Vamos com os gols! No primeiro tempo, Índio abriu o placar para a seleção da Barra. Veja o gol de Índio. Em seguida, Fabrício marcou o segundo gol da seleção de Barra do Tarradio. Mas a seleção de Orocó foi para cima e diminuiu com o Devisom. Mas quem tem herbinho em campo tem gol e o artilheiro mais uma vez marcou o gol e decretou a vitória da seleção da Barra do Tarradio, que venceu por 3x1 a seleção de Orocó e vai para a grande final contra o Cruzeiro Arati 1.